Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da república, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Eu prefiro morrer e ele ficar vivo. Um povo só é digno quando pode eleger o seu supremo mandatário da nação. Eu acho que a construção política que o Tancredo fez para a transição é o mais belo momento de transição entre todas as transições sem armas. Eu acho que foi a fase mais importante da minha vida desde que eu saí da minha casa. Sem as eleições diretas, já! Ele não era um político banal. Eu sempre disse que em política você não pode praticar temeridades, mas você tem o dever de correr os riscos. É que isso arruma força, energia e tal para aguentar um negócio desse. Ele virou para mim e falou, olha, meu filho, isso é vitamina P. P de poder, meu filho. É o poder que move o homem. Esta foi a última eleição indireta do país. O filme de Silvio Tendler Para a frente e para cima, mas dessa vez, para que o Brasil nunca mais saia, na noite chega na vida da vida da vida da vida da vida. Com narração de Bete Goulart, Cristiane Torloni e José Vilker. Quando falam que o Tancredo é tranquilo, é de encontrar harmonia, é verdade. Mas é um homem que toma a decisão, não é tomar a decisão. A nossa luta não é contra homens, além do mais. Nós lutamos pelo Brasil, pelo seu povo. Tancredo. A travessia. Breve nos cinemas.